E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bem, hoje é sexta-feira, dia de atualização, então bora ver as novidades que chegaram aqui no servidor de testes. E como você pode ver, já tem aqui o evento de chamar a Token Bar ou a Freya pra sair. Esse é um dos eventos que chegou aí no Midsummer Invitation. A gente também tem aqui o Passo da Miragem acabando em breve. E também temos o evento da Estrela que chegou fora todas as outras coisas que também estão aqui no jogo. Então bora lá. Começando, é claro, pelas novas skins. Eu tô ligado que todo mundo aí tá bem curioso pra saber sobre as novas skins. E bem, a gente tem duas novas skins que você pode obter, digamos assim, de forma paga, tá ligado? Aqui tá o evento de verão ali, uma tela bem diferenciada. Então a gente tem duas novas skins que você pode obter de forma paga e duas novas skins que você pode obter pelo evento. As duas pelo evento são a Freya e a Token Bar. E as duas que você pode obter aqui pela loja de skins é a Selena e a Wanwan. Chegando aqui com 60% de desconto, não mais 50%, né? Então agora tá 84,90. Então tô aqui a skin da Wanwan. Chegando aqui, ó. Essa é a Splash Art dela. Aí aqui ela em game, né? Que ela com o cabelinho azul. E agora a gente vai ver ela ali na partida mesmo com as habilidades dela. Deixa eu tirar aqui a velocidade. Então eu marco o cara com esse treco azul aqui, ó. Consegue aí fazer essas paradas, esse negocinho azul aí. Também que ela tá com os efeitos azuis. Lembra bastante a skin de Halloween. Os efeitos, tá ligado? Que a skin de Halloween é um efeito azul escuro. E esse daí, o efeito é azul claro. A Wanwan não tem muita coisa pra realmente mudar nos efeitos de jogo, né? E agora a gente tem aqui a Selena de praia, né? Que tava muito hypada. Essa daí é a Splash Art da Selena. E essa daqui é ela em game, certo? E agora a gente vai ver a demonstração dela. Pra ver como é que tá a cor das habilidades da Selena. Então tá aqui a Selena. E também segue aí esse padrão de habilidades azuis, tá ligado? Os fantasminhas ficam na cor azul claro, igual a Wanwan. Bem estilo água, né? Essas skins de praia sempre vem nesse lance de água. O Charme também fica meio azulado. Agora eu quero ver como é que fica a transformação dela. Ih, o cara cancelou ali. Ah, foi. Então ela fica meio rosa ali, como vocês podem ver, ó. Isso aqui é a Selena transformada. Bem legal. Bem legalzinho a skin da Selena. Não ficou ruim, não. Vários efeitos de água saindo aí pela skin da Selena. Show de bola. Então essa é a skin da Selena que chegou ao game. Já a skin da Token Barra e da Freya. Que eu tenho que achar aqui nas paradinhas cheias. A skin da Freya tá aqui. Essa seria a Splash Art dela. Essa seria ela em game aí, ó. E agora a gente pode ver uma demonstração das habilidades dela. Como é que tá e tudo mais. Tem esse escudo em volta dela meio rosa. Aí a Freya já segue um padrão diferente, tá ligado? Ela não tem aquele design azul claro lá. Ela tem um design mais rosa. Bem legal. Quando ela pula no chão, meio que sai esses espinhos. Tá bem bonitinho. Olha, fica esses lances de cristais mágicos ao redor dela. Pô, tá bem maneiro a skin da Freya, viu? Deram bastante moral pra essa skin da Freya. Comparado às outras duas lá de verão que a gente viu. E é claro, agora a da Token Barra. Que seria a primeira skin da personagem aí no jogo. Já chegando com uma skin épica. Cadê a Token Barra? Aqui, carçonete exclusiva. Essa é a Splash Art dela. Essa seria ela em game aí. Seguindo aquele mesmo design igual da Survey. E agora aqui seria as habilidades dela. Seguindo aí também o padrão do azul claro. Nas habilidades de samurai ali. Você pode ver quando ela fica na postura defensiva. Fica com o escudo meio que azul claro. Demora bastante pra ela ganhar energia. Deixa eu acelerar aqui pra ela conseguir lutar logo. Beleza? Conseguimos chegar perto da Ultimate. Quando ela luta sai esse meio que design aí de água. E esse aqui é o escudinho dela. Fica com essas espadinhas bem legalzinhas. Mas é a melhor skin realmente pra mim. Ficou a da Freya. E bem, rapaziada. Como eu até falei no vídeo que eu tava lendo o Pet Notes. Eu não tenho liberado o Mítico 4. Porque o Mítico 4 chegou ao jogo. Ele tá aqui na loja da guilda. Porém, eu já consegui print de como ele está funcionando. Como vocês podem ver aí de fundo com essa foto. Vocês estão vendo que tem ali o Mítico 4. Podendo ser comprado duas vezes ao mês. Certo? Com o valor de 54 mil moedas da guilda. O fato curioso. É que os Mítico 3 agora parecem não ter mais limite. Como vocês podem ver na própria foto também. Você consegue comprar o Mítico 1, o Mítico 2 e o Mítico 3 nas outras opções. Então esse lance deles teria mudado ali o Mítico 3 pra 4 vezes durante o mês. Meio que acabou. Agora você só consegue comprar duas vezes o Mítico 4. E o Mítico 3 você consegue comprar quantas vezes você quiser na loja da guilda aparentemente. Então é interessante essa mudança aí. E o Mítico 4 como vocês podem ver aí muda bastante os atributos base do personagem. Você está vendo aí de fundo um personagem de exemplo. Ele teve ali o seu poder base aumentado em vários números. E aumentou também o bônus do herói. Sendo que no patch note dizia que não aumentaria. E aumentou também os atributos base do equipamento. Então o patch note meio que estava errado. E aumenta sim o atributo bônus do herói. E ainda dá um bônus a mais. Como vocês podem ver ali. Esse equipamento da Silvana por exemplo. Ela ganhava aumento de dano. Ataque HP. E agora ganha Chance Control. Que eu acredito que seja a chance de controle. Que eu não sei o que isso quer dizer na verdade. Chance Control. Realmente não faz muito sentido. Mas ela ganhou 5% disso. Então talvez seja um atributo novo. Tá ligado? E a gente também tem o exemplo do equipamento da Char. Que ela teve os atributos base também aumentados. E ela ganhou ali 2% de redução de dano. Além dos atributos que ela já tinha no bônus hero. Então esse Mídico 4 parece que vai dar um atributo a mais exclusivo. E aumentar os atributos base do personagem. Bem interessante. Vai ser bem legal grindar esse item. Para deixar a campanha cada vez mais fácil. E o PvP cada vez mais roubado. Passando agora para o nosso evento aqui. Do Mid Summer Eventation. Festa na ilha aqui. Island Party. A gente tem aqui vários eventos chegando. Um deles é a compra de sorte. Como vocês podem ver aqui. Vai estar chegando o evento da skin. Esse evento aqui da skin da moedinha. No dia 26 do 8 até o dia 8 de setembro. Você tem que ler o contrário. Então no dia 26 do 8 até o 8 de setembro. Vai estar chegando a compra de sorte. Que é aquele evento da skin. Que você pode pegar a skin de graça. Ou então comprar duas moedinhas. E conseguir ela garantida. No último evento eu não tive tanta sorte assim. Confiando na sorte. Então dessa vez eu vou comprar as duas garantidas. Para conseguir alguma skin. Vai estar chegando aqui também os pacotes de festa. No dia 26 de agosto. E o presságio de sorte. No dia 26 de agosto também. Dando ali uma paradinha da Lunox. Talvez quem sabe uma Lunox de graça. E também aí alguns tickets de sumo. Aqui no dia 19. Que é hoje a gente tem o tesouros da ilha. Que a gente vai explorando aqui a ilha. E ganhando algumas missões. Melhorar o receptáculo de alma. Coletar a recompensa instantânea. Conclua tarefas para obter o progresso do servidor. Esta recompensa pode ser indicada. Com 100% de progresso do servidor. Então quanto mais missões você fizer. Mais itens vocês vão ganhando. Então aqui ó. Vai desbloquear aqui meia noite. Esse aqui é outra. Esse aqui é outra. Esse aqui é outra. E meio que só tem essas recompensas. Só que quanto mais você contribuir pessoalmente. Você vai ganhando item. Você ganha diamante. Você ganha um ticket de 50% de desconto. Que pode ser usado na compra do passe mensal. Igual da última vez. Eu acho que já rolou esse item aí. Ticket de invocação. Um baúzinho aqui que você pode escolher a moeda da Freya ou da Tukinibara. Mais 10 tickets de invocação. 4 moedas aqui do evento da skin. Então é muito importante você contribuir. E um baú master aqui que vai te dar acesso a esses itens aqui. Para você poder escolher. Então é interessante você contribuir nesse evento. Para conseguir pegar as moedinhas aqui do evento da moeda da sorte. É claro. E vamos ver quais skins que vão chegar de forma gratuita. Entre aspas. Na próxima semana. Beleza. A gente tem também aqui o presente da ilha. Que é recarregue para coletar XP VIP e ganhar bônus. Então meio que merda né. Você ter que gastar dinheiro para ganhar as coisas. Então é um evento aí para a P2W. A gente tem aqui esse evento honra da guilda. Você vai ganhando alguns itens. Óbvio. Você vai reivindicando. Complete missões de honra da guilda para obter XP da insigna. Aparentemente é da guilda inteira. Aumente o nível da insigna da guilda para desbloquear melhor as recompensas ao trocar. Então você consegue trocar aqui. Essa moedinha por esses itens. Olha. No nível 1 você consegue ouro. No nível 2 você consegue essa paradinha. No nível 3 gota. No nível 4 fragmento dourado. No nível 5 runa mancia. No nível 5 você também pega sumo de invocação. Pega mítico 3 né. Pega também aqui um cartão seletivo de herói. No nível 6 você pega sumo milagroso. Cubo e pergaminho. Então é um evento aí para você fazer em guilda né. Para você poder aumentar o nível dela. E garantir algumas recompensas bem fortes. Tá ligado. E você tem mais ou menos 12 dias para fazer isso. Então até que dá tempo. Aqui na Estrela Cadente. A gente tem as recompensas aqui. A grande recompensa seria o Granger, a Lília, a Odete, a Silvana, a Esmeralda, a Beleira e a Quineita, a Angela, a Lancelot, a Tiritel. A Materaço, o Xeno e o Zong. São os heróis de Ordem e Causa aí da vez. Eu sei que tem alguns inscritos do Panacheno. Então aproveita. Porque os heróis de Ordem e Causa não foram muito bons nesse evento não. E a gente tem os famosos itens de sempre. Cubo, lanancia, pergaminho. E os itens de sempre aqui para você poder escolher. Beleza? E aqui o evento de você chamar para sair. Está aqui ó. Convite de verão. Quem você convidará? Seleciona o personagem para começar a sua história. E os sorteios de Gachapão. Você pode mudar para a história de outro personagem. E Gachapão após obter a skin. Então, meio que você vai fazer igual é o evento lá da Materaço e da Nimbus Eldora que a gente teve recentemente. Você escolhe um personagem. Fica conversando com esse personagem. E aí fica pegando os coraçãozinhos. Pegando as moedinhas. Indo no Gachapão. E vendo se você pega a skin de forma gratuita. É claro que a chance de você pegar essa skin é super, super, super baixa. Então, tipo, só faz esse evento aqui por fazer. Porque não espere grandes coisas. Não espere que você vai pegar a skin. É quase que impossível você conseguir pegar a skin da Tokenibara ou da Freya. Tá ligado? É um em um milhão que você vai pegar isso daqui. Mas, chegou esse evento de qualquer forma. E o Gachapão, ele vai abrir aí em breve. Tá aqui a skin, ó. Você consegue colocar aqui esses itens aqui no Gachapão. Como vocês podem ver. Os personagens de Ordem Caos seriam no Nox, Randine e Chá. Personagens bem fortes. Esses deveriam ser o Ordem Caos lá do evento da Estrela do Tayfood. Tem uns bonequinhos base aqui também, né? Então, você consegue botar esses personagens aí no evento Gachapão. Que vai estar abrindo daqui a 5 dias. A gente também teve alguns ajustes aqui no mercado. Como vocês podem ver. Você consegue comprar 1.000 Lunomancias aqui por 900 diamantes. E 5 cubos por 2.250. Se eu não me engano, antigamente você gastava diamantes. 450 por 1 cubo. E gastava alguma quantidade baixa também por 200 Lunomancias. E agora você também consegue comprar uma quantidade bem alta desse bagulho aqui. Lente, antiga. E do rostinho também, que seria o cristal antigo por diamante. Então, eles fizeram um update aí na loja pra você conseguir comprar uma alta quantidade desses itens. Por ouro, continua o mesmo valor. Só que por diamante, eles deram uma melhorada. Aqui você vai gastar 2.000 diamantes por 5 desse daqui. Deixa eu dar uma atualizada de novo pra ver como é que vai ficar. Aqui continua sendo esse daqui. E aqui esse daqui também. Então, deram aí uma atualizada nesse mercado. Pra ficar um pouco mais vantajoso você gastar diamante em troca desses itens. Bem, rapaziada. E no mais é isso. Na minha opinião, esse patch aqui é bastante importante. Principalmente pela adição do Mítico 4 aqui na loja da guilda. E ele só libera a partir da campanha 56-45. Por isso que eu nem consigo mostrar ele aqui. Porque eu tô na 50. Vai ser um item bem forte. Ele vai estar dando um atributo a mais exclusivo. Além de buffar os atributos já existentes. É claro que quando você chegar no centro principal. A gente vai poder fazer uma exploração melhor, né? Porque você vai ganhar vários disso. Porque se você, por exemplo, estiver na campanha 62. Ele vai ser a recompensa desse da 58, né? Concluiu a 57-45 no caso. Aí você vai estar na 72. E você vai ganhar meio que todos esses itens que você não pegou nas recompensas que não existiam. Então você vai estar ganhando umas 5, 6. Mítico 4. Então a gente vai poder dar uma analisada melhor nos atributos que eles estão dando. Poder ver os status do personagem. Pra ver se ele ganhou alguma coisa a mais e tudo mais. Então vai ser melhor. Mas pelo menos nesse primeiro momento eles estão dando esses atributos que vocês viram. E também temos a adição dos eventos aqui. Bastante eventos chegando. Então realmente vai ter bastante coisa pra fazer nessa sexta-feira e na próxima. Principalmente a compra de sorte. Pra gente saber qual vai ser as skins, entre aspas, grátis que a gente vai poder estar pegando. E esse presságio de sorte aqui que eu estou bem curioso pra saber o que é. E é isso. Se você gostou do vídeo não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal que me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!